Olá princesa, estou perdido Tudo na minha vida não faz sentido Quando penso do teu carinho Aqui no quarto tão sozinho Aqui no quarto tão sozinho Pergunta o universo em cada linha diverso Por qual motivo não estás aqui? Eu não consigo imaginar Minha vida sem ti Meu coração diz, querida Volta pra mim Mas as palavras não dizem Por isso que passo a vida Como se não do meu fim Lá vai um tempo que não beija tua boca, baby O mundo comenta como se fosse boboca Nada pode desouvir a terceiro Como se fosse uma mulher sem parceiro Pergunta o universo em cada linha diverso Por qual motivo não estás aqui? Olá princesa, estou perdido Tudo na minha vida não faz sentido Eu não consigo imaginar Minha vida sem ti Meu coração diz, querida Volta pra mim Mas as palavras não dizem Por isso que passo a vida Como se não do meu fim Eu não consigo imaginar Minha vida sem ti Meu coração diz, querida Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Mas as palavras não dizem Por isso que passo a vida Como se não do meu fim Eu não consigo imaginar Minha vida sem ti Meu coração diz, querida Volta pra mim Mas as palavras não dizem Por isso que passo a vida Como se não do meu fim Meu coração dizem Não notificações Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau